Antes de assistir esse vídeo, eu peço a você que passe no canal do MatheusMod, se inscreva, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo dele. E a primeira pessoa a comentar nesse vídeo será divulgada no próximo. Então fui! E aí galera, aqui quem tá falando é o David, eu já tô trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Se inscreve aí, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, beleza? Deixe seu like, bora tentar bater a meta de 40 likes pra esse vídeo, eu acho que a gente consegue, beleza? Estamos aqui pra mais um episódio da nossa série de GTA Saunders Android Vida Real. Isso mesmo, estamos aqui em casa, né, eu tô sem a bis, a bis eu mandei ela ir na oficina, né, já já vocês vão ver pra aqui. Fui lá, mandei pra eles fazerem uns negócios da horinha nela. Tô indo lá buscar ela agora, né, que já tá quase terminando o dia aí. Hoje eu não vou trabalhar, porém a pizzaria não vai abrir hoje, tá ligado? Então nós vamos dar um peãozinho aí, mais ou menos noturno, com a bisinha. A bike tá guardada lá no fundo de casa, o Chope, ele foi dar uma volta com a minha mãe, né, mano? Chope, não, eu confundo o nome do cachorro, tá ligado? Faz tanto tempo que eu não mostrei pra vocês, depois vou mostrar ele aí pra vocês. A oficina é aqui pertinho, aqui do lado de casa, né, tão longe, tamo quase chegando ali já. Vamos ver o que que ele fez, né, eu não vi do jeito que ela tava, eu só mandei ele fazer uns negócinhos nela, né. Vou ver aqui junto com vocês como ela ficou. Espero que vocês gostem, espero que eu goste também, tá ligado? Então, né, rapaziada, tamo aqui já, ó. Agora a gente vai entrar ali na oficina, né. Será que ela já vai tá aqui na porta? Vamos entrar devagarzinho, né. Não, tá aqui ainda não, vamos entrar aqui agora, ó. Vamos ver se a gente vela aqui, né. Mano, olha aquela moto lá na frente, velho. Não, não parece ela. Mano. Ela ficou muito zica, mano. Não mandei ele pintar da cor que ela era, ele pintou. Mandei ele fazer algumas coisas, né, e colocou ela só o cano, mano. Agora ela tá só o cano, deve tá berrando demais. Colocou uma raspadeirinhazinha nova nela. Trocou a placa ali, ó. Trocou várias coisas nela, só não mandei ele colocar o retrovisor, porque senão ia ficar muito feio, tá ligado? Vou tá conversando com ele aqui, ó. Vou tá acertando aqui certinho e já voltei com vocês, beleza? Então, rapaziada, voltei aqui, ó. Nossa, a bichinha tá berrando, velho. Olha só. Tá saindo com ela aqui, ó. Já acertei tudo certinho. Ficou baratinho, tá ligado? Se você for daqui de Los Santos, recomendo você vir aqui fazer com ele, porque ele cobra baratinho. A moto fica tão boa. Tá jogando pra cá, ó. Tá dando uma volta aí, né? Com ela, rolezão no orturn aí de bizoca-chave, mano. Ela ficou muito da hora, galera. Tá jogando pra cá, ó. Tá berrando a bichinha, nem sei se vocês estão me escutando. Se eu falar em mais alto, me desculpa, tá ligado? É por causa que ela tá berrando demais. Ó o grau. E... Deu uma mexidinha no motor dela também, tá ligado? Como é que nós já bate ali já, a bizinha? Logo agora que nós já ia bater ela, será? Sei não, hein? Tá tirando o peãozinho noturno aí com ela, né? Tá chave. Mano, ficou muito bonita mesmo. Dei a volta ali na frente à toa, né? Mas agora nós temos que estar estreando a biz, né? Vamos ter que ir lá pôr uma gasosa nela, tá ligado? Ó o grau. Tá meio dificinha pra subir, tem que pegar a manha de novo. Ficou o dia inteirinho ali com ele. Vamos acelerar. Ó o polícia aí, ó. Freia. Agora vamos tá acelerando aqui de novo, ó. Nossa, eu tô sem retrovisor, velho. Tomar cuidado, mano. Tô pensando em viajar. Não sei se a bizinha vai aguentar e viajar até onde eu quero ir, tá ligado? Vamos ver aí, né? Tá acelerando aqui, ó. Tá parando aqui no sinal, né? Tá parando aqui no sinal, né? Será que o polícia tá aqui do lado? Ixi, olha aí a viatura aí atrás, mano. Tá esperando aqui o sinal, né? Tá ligado? Ficou muito bonito, mano. Eu já ia dar um corte de giro aqui pra vocês agora, mas... Não vou não aí, ó. Abriu. Vamos tá saindo. Tá jogando pra cá, ó. Tá entrando aqui, né? Vou tá abastecendo aqui e já voltei com vocês, beleza? Então, galera, voltei aqui, ó. Já tô saindo ali, né? Já abasteci a motinha, ó. Tá top, velho. Vamos tá voltando ali pra trás pra gente tá... Dando uns grauzinhos com ela, que eu quero pegar ela amanhã do grau de novo. Pra ver se com só o cano ela vai berrar tanto no grau. Vamos ver. Tá meio dificinha pra subir, tem que pegar amanhã de novo, velho. Tô até com medo de acelerar ela, mano, porque ele falou que mexeu um pouquinho no motor dela. Vamos acelerar, ó. É, ela tá um pouquinho mais rápida, tá ligado? Será que aqui já fluiu esse grau? Ó. Ó o grauzão, ó. É, afim, que pouco a pouco nós vai pegando a manha aí, tá ligado? Ó, subiu. Quase que ela sobe. Tá tentando subir de novo, ó. Ó, subiu. Pá. Aí, ó. Só os toques no acelerador e no freio, tá ligado? Vamos segurar ela na embreagem? No grau, vamos ver. Meio difícil de subir, tá ligado? Mas depois que sobe, é só a vral. Tentar subir ela, ó. É, tá meio dificinho. Tá voltando aqui agora, ó. Tá voltando aqui pra trás agora, né? E ó o PM ali, vamos sair daqui de perto logo, mano. Ó o grau, ó. Pega, ó. Subi. Deu uma reladinha ali no poste, mas não dá nada não. Tá parando ela aqui, ó. Ó, vamos chamar de novo, hein, ó. Ela é meio dificinha pra subir, véi. Subi, ó. O carro tava aí na frente pra atrapalhar, mano. Ó os polícia. Vamos de boa, tá ligado? Freio aqui. Tentar dar o último grau voltando aqui, tá ligado? Pra finalizar o videozão, tem que finalizar com o grau. Ó. Ela é muito difícil de subir, mano. Então, galera, tá finalizando esse video por aqui. Se você tiver gostado, já sabe, né? Deixa seu like, se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum video, beleza? Espero que tenham gostado desse episódio. Então, falou, valeu a nós e... Foi! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.